Opa, que prazer te ver por aqui, não vai sair sem se inscrever não, hein? Alguma morazinha pra nós aí, temos lives de segunda a sábado, 4, conteúdo todos os dias, se liga só na nossa programação, de segunda a sexta, das nove às dez, Coralos Land, das doze às treze, Roblox no Blox Fruits, de segunda a sexta, das quinze às dezesseis, Timbo, opa, calma lá, ainda não acabou, de segunda a sábado, das dezenove às vinte uma horas, Herotruc Simulator 2, a nossa programação ainda não fica por aqui, nos sábados nós temos mudança, as nossas lives, passa a ser duas horas cada, um, das nove às onze, Coralos Land, das doze às quatorze, Roblox no Blox Fruits, das quinze às dezessete, o Timbo, e das dezenove, as vinte, ó, às vinte e uma horas continua o Herotruc. Cara, peço a vocês que chegarem até aqui, dá essa morazinha pra gente aí, ó, se inscreve, deixa o likezão que fortalece muito, se vocês ainda quiserem tá fortalecendo ainda mais o nosso trabalho, cês poderão tá nos ajudando aí, se tornando membro, ou enviando aí qualquer valor aí que cê queira, tá enviando aí via Pix, a nossa chave Pix estará aí abaixo na descrição, fazendo isso com certeza, vocês vão ajudar a gente a manter o nosso canal aí, a estar fazendo nosso conteúdo diariamente, cês vão estar ajudando a gente melhorar nossos conteúdos, a trazer lives com mais qualidade, a trazer novos conteúdos, então caso vocês queiram estar nos fortalecendo aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o likezão, se torna membro ou faz um envio aí de qualquer valor, fica a critério de vocês aí. Fazendo isso aí, com certeza nos encontraremos em uma próxima live, não sai se se inscrever não sem dar essa morazinha pra gente aí não, hein, tamo junto, espero te ver de novo por aqui, hein, fiquei muito feliz com a sua presença, fui! Tchau! 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 Tchau!